Música João viu o trono, morada de Deus, tanta cidade, cheio da lei, sua luz brilhava, como cristal, tanta beleza, quer ser igual ao redor do todo, existe o rio, a arte da vida, se me inimigo, eu quero ir para este lugar, ser o salão. Música Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar as margens do Rio, na cidade, cidade de Jerusalém. Música Jerusalém, perto está o dia em que subirei e no ar de paz, eu morarei, eu quero ir para este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar as margens do Rio, na cidade, cidade de Luz. Jerusalém. A queira64... Jerusalém, theo인데요. O queira Juntas ignora de nós. O queira, meu Deus.